Viva, irmãs e irmãos na fé, graça e paz do Senhor. Hoje estava a sonhar, quando acordei ainda estava a sonhar e fiquei naquela impressão. E algumas fantasias começaram a saltar-me a cabeça. Eu passado algum tempinho, podia ter sido mais rápido, mas ainda fiquei ali um bocadinho a fantasiar. A pensar e tal. E passado um bocadinho assim, bem, tenho que fazer uma oração ao Senhor. Fiz uma oração ao Senhor. E agora, Senhor, o que é que se faz? O que é que se faz nestas alturas? A cabeça cheia de coisas na cabeça. E fiquei à espera um bocadinho pela resposta. Meio minuto, coisa assim. Não apareceu nada na minha cabeça. Não apareceu nenhuma ideia, nenhuma palavra. Eu fiz outra vez a pergunta. Fiz novamente a pergunta. E agora, Senhor, o que é que eu faço? E nessa altura, apareceu na minha cabeça uma palavra. Nada. Nada. Fiquei a pensar a refletir. E depois tive que fazer outra vez a pergunta. Tive que perguntar, Senhor, não estou a entender a resposta. Nada. Como nada. E fiquei outra vez à espera um bocadinho. em silêncio, atento. E apareceu outra palavra. Vi. Não... É uma coisa estranha. Não é ouvir. Não é... É algo que aparece... Rocha. Aí comecei a relacionar. Nada. Rocha. Enquanto estava a pensar, há vários textos na Bíblia sobre o Senhor é a nossa rocha. Estava a relacionar. Enquanto estava mais ou menos a relacionar, apareceu uma outra palavra. Firme. E foi aí que eu comecei a relacionar tudo. E assim, ah... Firmes na rocha. Nossa rocha é o Senhor. Mas uma rocha tem qualidades. Quais são as qualidades? Imóvel. Normalmente nós dizemos a... Para classificar rocha, dizemos forte, sólida, indestrutível. Mas neste caso, aplica-se mais outra qualidade. Inércia. Não se move. Existem rochas que estão na paisagem, por exemplo, há milhares de anos. Estão sempre ali. Não se movem. Não vão ao lado nenhum. E eu relacionei com isto. Ora, eu tinha o cérebro com fantasias. Eu estava a ficar perturbado com aquilo e chateado com aquilo. É preciso não se deixar mover por fantasias mentais. Comecei a pensar bem, 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 a refletir sobre tudo isto e comecei a pensar. Nós, quando temos uma tentação qualquer, resistimos a essa tentação. Agora, há um problema. Quanto mais resistimos, parece que mais forte fica a tentação, não é? Entramos ali numa luta, num dilema, num sofrimento. Cada vez as fantasias nos atacam mais e nós a querer que elas se vão embora e elas cada vez vêm com mais força. E eu compreendi que, na verdade, nós falamos muito sobre a fé. Mas depois, quando somos atacados por estas coisas, na verdade, não temos a fé nenhuma. Porque fé é isto. É compreender que nós não podemos fazer nada contra estas coisas. Fantasias, desejos, tentações. Nós não podemos fazer nada. Nada. Não podemos fazer nada. E quando o Senhor disse nada, eu pensei que era este nada, que nós não podemos fazer nada. E não. Mas há um nada que podemos fazer, que é o não nos movermos, ou seja, o não fazer nada. Porque, na verdade, para indulgir em qualquer tentação, é preciso fazer qualquer coisa. Nós temos que nos mover, temos que ir buscar, temos que nos aproximar, temos que fazer qualquer coisa. Temos que agarrar, temos que qualquer coisa. Temos que tomar uma iniciativa. Ora, o Senhor falou aqui claramente que não se pode tomar iniciativa nenhuma. Mas temos que estar firmes, ou seja, temos que estar na fé. Temos que olhar para o Senhor e dizer, Senhor, estamos aqui. Faça-se a vossa vontade. Não se faça a nossa. Esta parte é muito importante. Não se faça a nossa. E, portanto, ficar em silêncio e não se mover. O Senhor trata. O Senhor trata disso. Mas nós temos que estar debaixo da presença do Senhor. Se nós, na verdade, tentarmos combater, estamos a usar a força do nosso braço. Estamos a usar a força do nosso intelecto. Estamos a tentar resistir nós. Ah, eu resisto. Eu tenho isto controlado. É um engano. Mas temos é que fazer imediatamente uma oração ao Senhor e depois ficar imóvel. Foi fascinante. Eu fiquei realmente imóvel. Depois até surgiu um pequeno louvor que eu vou cantar mais logo sobre tudo isto. E as fantasias desapareceram. E desapareceram mesmo. Não é uma questão de resistir. Não. Desapareceram. É fascinante. Há um louvor muito conhecido que normalmente se ouve muito aqui no YouTube e que diz qualquer coisa como quando deixares tudo no altar. É mais ou menos isto, não é? Ou quando tudo deixares no altar. Mas a ideia é esta. Deixar tudo no altar. Eu acho que é isto, não é? Quando nós estamos realmente num silêncio perante o Senhor e deixamos que o Senhor atua. Isto é que é ser cristão. Quando deixarmos tudo no altar, o Senhor assume, vem e toma conta. Se nós tentarmos nós fazer, o Senhor deixa e não atua. Parece um paradoxo, mas isto é real. Nós sabemos da nossa vida. Nós já tivemos grandes combates com tentações, não é? E perdemos todas. Pois. De forma que o Senhor mostra-nos que nós não temos capacidade para isso. A santificação é feita pelo Senhor quando nós nos submetemos firmes na fé e imóveis como uma rocha. Temos que ter essa imobilidade. Temos que mostrar este primeiro passo. Esta primeira vontade, Senhor. E o Senhor, então, atua e ajuda-nos. Mas o Senhor quer que nós percebamos claramente qual é a diferença entre a nossa força e a força do Senhor. O Senhor é o único que tem poder. Nós não temos. Parece que temos, não é? Parece que temos uma vontade. Uma ocasião assim pequenina, não vale a pena usar esta nossa pequena vontade contra as grandes tentações. Não vale a pena. Vamos perder. Portanto, conclusões. Acho que isto é muito útil para todos. As conclusões. Primeira coisa, oração. Eu acordei naquela ideia. Ainda fantasiei ali um bocadinho. Estava-me a saber bem fantasiar. Mas é um erro. Assim que há qualquer coisa, imediatamente oração. Pedir auxílio ao Senhor. E se o Senhor nos disser alguma coisa concreta, fazer. Se nos disser nada, então já sabemos o que é o nada. É firme no Senhor. Como uma rocha imóvel. O Senhor trata disso. Mas temos que manter a nossa atenção no Senhor. Temos que dar a prioridade ao Senhor. É subtil. Ou seja, quando nós estamos... Como diz a canção, não é? Quando largarmos tudo no altar. E isso é o que temos que fazer. É a nossa parte. Nós temos que largar a nossa vontade e temos que largar até a nossa vontade de resistir à nossa vontade. Porque se nós tentarmos resistir à nossa vontade, vamos perder. Foi interessante. Muito interessante. Isto é estas coisas que todos os cristãos sabem, não é? Eu também sei, há muitos anos. Mas a verdade é que quando vem a tentação, quando somos confrontados nesse momento, nesse segundo, quando estamos debaixo da tentação, parece que estas coisas desaparecem, esquecem, não é? Mas é por isso é que eu estou a fazer este vídeo. É muito importante as pessoas lembrarem-se. Assim que aparecer qualquer coisa, oração, silêncio, esperar a resposta do Senhor e manter-se firme, não se deixar mover. Quando nós não nos deixamos mover, o Senhor move-se. Move-se o Senhor, é porque o Senhor aparece. O Senhor precisa desta fé. Não é que precisa. É para nos fortalecer. Para nos mostrar que o Senhor é o Senhor. É por isso é que o Senhor é o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tudo isto é fascinante. Tudo isto é maravilhoso. Que sirva para todos.